Hoje pessoal farei uma batalha entre Karriewicz vs Andrew Dettmer. Vamos começar pela Karrie. Karrie Tenuit, conhecida simplesmente como Karrie, é a protagonista do título do primeiro romance de terror de Stephen King, intitulado Karrie. Publicado em 1974, em todas as adaptações e representações de Karrie, ela é retratada como uma proscrita, odiada, insultada, desprezada, caluniada, confrontada e abusada verbal e fisicamente por estudantes e sua mãe Margaret Witt, uma fanática religiosa abusiva, doente mental e instável. Aos 17 anos, ela tem seu primeiro período menstrual nos cardumes da escola, despertando suas habilidades telecinéticas e telepáticas adormecidas. Depois de ser humilhada diante de toda a escola durante o baile e em uma partida cruel envolvendo o sangue de porco, uma Karrie enfurecida usa seus poderes para massacrar seus colegas e toda a cidade de Chamberlain, mane e poder destrutivo nível de construção via manipulação de terra. Criou uma enorme cratera. Incendiou todo o edifício da escola e destruiu-a. Desmoronou a sua casa. Velocidade, desconhecida. Resistência, desconhecida. Poderes e habilidade telecinesia. Partiu um galão de água com a sua telecinesia. Fez uma fenda numa porta. Partiu um espelho. Levitou vários livros. Levitou a sua cama. Levitou vários móveis. Enforcou a sua professora com telecinesia. Levitou um carro. Manipulação de calor. Aqueceu uma maçaneta de porta. Manipulação de tecnologia. Fez várias luzes acender violentamente. Manipulação de som é ondas de choque. O seu grito era tão alto que criou uma onda de choque. Voo. Usando telecinesia. Manipulação da terra. Pode criar uma cratera. Fez a sua casa desmoronar-se. Telepatia. Sentiu que uma pessoa estava grávida. Manipulação de fogo. Usou a sua manipulação de fogo para queimar alguns carros. Agora a vez do Andréu Detmer. Andréu Detmer foi o principal protagonista antes de se tornar o principal antagonista do filme Chronicle 2012. Ele é um adolescente do ensino médio que começou a filmar sua vida cotidiana. Andréu em seu computador antes que seu pai venha tirá-lo de sua cadeira. Em casa, ele é intimidado por seu pai abusivo e alcoólatra, amargurado por um ferimento de bombeiro que o obrigou a se demitir. E pior ainda pelo fato de sua mãe estar morrendo de câncer. Depois de ingerir uma substância misteriosa, ele ganha superpoderes. No início ele utilizam os poderes para brincar, mas gradualmente desenvolvem uma sensação de impunidade e tomam maiores medidas. Ele se sente invulnerável e vai além de qualquer limite quando um humano é morto. Poder de destrutivo, nível da parede até o nível do edifício com telecinesia. Esmagou um carro. Eu acho mesmo que isso quer dizer alguma coisa. A destruição de uma parede era comparável a uma explosão. Isso é culpa sua? Você? Tá me ouvindo? Sua mãe tá... Abateu um helicóptero. Lançou um ônibus com sua telecinesia. Atravessou um hotel e bateu em uma estrada, criando crateras. Velocidade, desconhecida, mas pode voar rápido para as nuvens. Resistência, nível de parede. Poderes e habilidades. Telecinesia. Parar uma bola no ar com telecinesia. Construir um brinquedo leigo com telecinesia. Pode mover carros. Provavelmente criação de campo de força. Crie uma barreira invisível com telecinesia protegendo de dano. Voar. Pode voar com telecinesia. Provavelmente manipulação do tempo. Foi provavelmente a causa de um relâmpago. Vencedor. André Odetimer tem a vantagem de sua experiência no controle de seus poderes e também de suas melhores habilidades em voo. Carrier tem a vantagem na habilidade, principalmente com sua manipulação de fogo. Mas em geral ambos são bem equilibrados. Mas eu acho que o vencedor é André Odetimer.